Oi crianças, tudo bem? Oi família! Eu sou tia Gabi, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o dia 31 de março. Dia 31 de março nós comemoramos o dia nacional da saúde e nutrição. Então, uma dica que eu dou pra vocês hoje é descascar mais e desembalar menos. Esse é o nosso lema. Então, se a gente consome alimentos in natura, a gente vai descascar mais. E, teoricamente, a gente vai evitar ao máximo os alimentos industrializados, certo? E hoje, como é uma data muito especial, estamos todos presos dentro de casa, eu vou mandar um videozinho muito legal. É o cientista Cid. Hoje é o aniversário dele. Ele quer comer bolo. Ele decidiu que ele quer comer bolo todos os dias. Será que comer bolo todos os dias é legal? Será que comer bolo todos os dias faz bem pra nossa barriguinha? Ó, vejam o video e depois me contem o que vocês acharam, tudo bem? Beijo, fica com Deus. Tchau, crianças! Tchau, crianças!